Fala pessoal, olha aí, tá aí, chegou, vamos fazer a avaliação hoje do JAC T40, esse é um carro que a gente estava aguardando bastante, realmente ficou bastante tempo na fila de espera, que foi um dos carros mais requisitados até hoje, para teste e avaliação de imprensa, é a versão JAC T40, então vamos falar só um pouco dos números do carro, a galera já está cansada de saber aí, mas eu quero dar umas impressões aí, falar de alguns pontos interessantes, que eu acabei fazendo uma avaliação em outros vídeos, vendo algumas avaliações, e não vi o pessoal comentar de alguns itens aí, tá, então só dando um, eu mudei hoje o local de avaliação, porque no local onde eu faço ali de sábado é realmente complicado, fica muito cheio de carro, então vocês vão ouvir carro passando aqui atrás, isso aí infelizmente é inevitável, tá, o JAC T40 com motorização 1.5, é o mesmo do T5, aquele motor jet flex, acho que do T5, só que aqui ele é denominado como green flex, 127 cavalos, 15.7 kg força, média de torque, máxima de 191, 0 a 100 em 9.8, essa versão, isso aí eu acho inclusive uma mancada da da JAC, somente na versão mecânica, vai sair a versão automática, se eu não me engano com a motorização já 1.6, tá, direção elétrica e freio a disco nas quatro rodas, tá, um carro desse aí na faixa, se eu não me engano, já que tá pedindo 59.900 reais, e eu acho, acho não, tenho certeza, os caras acertaram muito nesse carro, muito mesmo, tem muitos detalhes nesse carro, que vale a pena conferir, e aquilo que eu falei no vídeo das primeiras impressões, eu acho que esse carro é o, é a Tucson, é, da JAC, tá, só pra ter ideia de dimensões, tá, vamos falar, o JAC tem, é, 1568 de altura, o Creta 1635 e o Fit 1590, ou seja, ele fica entre ali o Creta e o Fit, né, a largura 1750, né, a largura 1750, o Creta 1780 e o Fit 1760, deixa eu pegar, é, comprimento, 4 metros 435, o Creta 470 e o Fit 4295, é isso? Tanque de 42 litros, no Creta 55 litros e no Fit, acho que 41 litros, tá, porta-mala desse carro gigante, 450 litros, contra, por exemplo, do Creta tem 430, tá, mas olha a diferença de preço, um carro de 59 mil reais, Creta na faixa de 75 e o Fit na faixa de 70, tá, eu tomei a liberdade de ver, acompanhar alguns vídeos de avaliações que foram feitas desse carro, e tem muita informação importante aí, ou pelo menos o pessoal só passou assim por cima e não deu uma de vida atenção, o que eu acho, como eu disse já, eu acho que esse carro é a Tucson da, da Jaque, né, que eu quero dizer com isso, não que ela compete diretamente com a Tucson, apesar que acho que pelas proporções e tal, acho que até poderia, quem tá atrás de um, de um SUV aí com um bom espaço interno, o Creta pode ser, o T40 pode ser uma boa opção, tá, pelo valor, 59 mil e 900 reais, o que você compra com 59 mil e 900 reais, tá, o que eu quero dizer com a Tucson da Jaque é porque é o seguinte, a Hyundai, ela tinha carros, vamos colocar assim, medíocres, quando eu falo medíocres é em números de vendas, né, e depois da Tucson, o negócio explodiu, hoje você vê que ela tem o primeiro, o segundo carro mais vendido aí no Brasil, né, eu quero falar de alguns pontos que eu não vi nos outros vídeos, o pessoal passou bem por cima, primeiro vamos dar uma olhada no carro, as linhas do carro ficaram muito legais, essa frente aí ficou bem invocada, a Jaque mudou um pouco, pelo menos esse, aquele estilo, né, de, se você pegar o T6, é o T6? É, não é, é o T5, o T5 ele lembra bastante, tem algumas coisas que copiam bastante aí, aí a ix35, o T6 também já, já melhorou bastante, você vê a evolução da marca, né, realmente os caras estão se esforçando bastante, design italiano, tô andando com o carro, o carro realmente é muito bom, as linhas dele, esse vinco aqui na, é, a linha de cintura do carro é bem alta, bem pronunciada aqui atrás, a traseira dele, ó, bem legal, pra abrir o porta-mala, tem esse botãozinho aqui, o porta-mala é gigante, o carro é muito bem acabado, cara, o pneu nas mesmas dimensões do que tá rodando, porém, roda de ferro, né, você vê o acabamento dos caras, ó, ponteamento, uma espuminha aqui da, da tampa, pra não marcar a chapa, você vê o acabamento dessa própria tampa aqui por dentro, ó, tipo de material que é utilizado aqui, cara, vou te falar, tem muita marca, é, conhecida aí, que não, 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 não tem esse nível de acabamento aqui, nessas partes que o cliente acaba não vendo, né, aí você vê o carro invernizado até aqui, essa parte, o teto, ele é preto, né, mas é um adesivo, você pode até ver aqui, ver se dá pra focalizar melhor, ó, já andaram fuçando aqui, pra ver se tira essa, aí, tá vendo? Já vai dar uma volta nele, eu acho que o mais legal desse carro, é a condução, Puta, no primeiro vídeo eu falei dourado, né, complicado você dar o tônico hoje, bastante espaço, o motor tá bem distribuído aqui na caixa de, no cofre do motor, colocar essa valetinha aqui, aqui vem um green jet, né, você vê, por exemplo, no T5, a torre dos amortecedores fica escondido lá embaixo, você vê aqui, já no T40, já tem, é fácil dar manutenção, qualquer parte desse carro, ó, realmente é um carro que tá muito bem montado, viu, muito bem desenvolvido, né, alguns pênaltis tem, realmente tem, vamos dar uma olhada nele por dentro, mas o carro é bonito, bonito mesmo, já vem com luz diurna, os LEDs, esse vem com, deixa eu ver, 205 55 16, as rodas do carro são bem bonitas, repetidor de seta aqui no espelho, acabamento de pintura, também perfeito, não sei se foi esse o carro da imprensa que foi batido, por isso que ele atrasou a entrega, mas pelo que eu tô vendo aqui não tem, não tô vendo diferença de cor nem nada, então não acredito que seja esse o carro que foi acidentado, mas enfim, vamos dar uma olhada no carro e dar uma volta com ele, que acho que é, ó, aí, acabamento tudo em, tudo cromado, agora o melhor da história, o carro, diminuiu ele aqui, olha o interior desse carro, essa aqui é a posição, é, na minha cabeça, essa aqui é a visão que você tem do Creta, nossa, já que vai querer a morte, né, essa é a visão que você tem do T40, quando você tá a bordo no, no banco do motorista, muito bem acabado, mesmo, aqui em, eu não sei se é couro, isso aqui deve ser um couro sintético, mas toda essa forração, toda essa parte aqui do painel, que vem desde aqui, em volta do painel de instrumentos, toda essa lateral, até ali, é tudo isso aqui é couro, tá, ou couro sintético, o painel, você vê, não tem nenhum tipo de, rebarba, ou janelinha, diferente, como tem, acho que no T6, né, T6, tem uma janelinha aqui, esquisita, que eu não sei, não sei pra que que serve, o acabamento aqui, em cromado, ele divide bastante aqui, o interior, entre, cromado, imitação de aço escovado, imitação de fibra de carbono, né, o painel tem uma textura legal, o material não parece ser, aqueles plásticos, vagolino, não é mesmo, parece ser um material bem resistente, tudo em black piano, uma mídia bem grande, o volante, essa nova identidade visual aí, do logo da Jack, o painel do carro, também achei bem legal, porém, esse, é, computador de bordo, é bem limitado, e muito pequeno, cara, muito pequeno mesmo, não, é, isso teria que, teria que ser feito alguma coisa aí, vou colocar um mostrador maior, enfim, mas é muito pequeno, ali fica, do lado esquerdo, fica combustível, do lado direito, fica, é, a temperatura, tá, parte de relógio, grafino de relógio, melhorou bastante, né, os números, estão bem visíveis, a parte de velocímetro, também, do lado direito, ficou bem legal, agora, começa, os diferenciais, que eu acho que, num carro de 59 conto, é difícil achar, tá, pra esse carro, mesmo na, com motorização, com um câmbio mecânico, vou achar esse aqui, esse carro, ele tem piloto automático, que eu vou ver se eu consigo fazer um teste, então, você faz o acionamento dele aqui, ele acende ali no painel, colocou ali, 50, 60 km por hora, aperta o, o set aqui, ele grava, aquela luzinha, ela fica, acho que laranja, aqui, você pode aumentar, ou diminuir, pra você atender o telefone, aqui em cima, e aqui as opções do rádio, né, volume, e tal, tá, arbag duplo, os bancos dele, são bem interessantes, olha que banco legal, é um desenho legal, isso aqui tem, também tem uma linhazinha, por dentro aqui, que é meio prata, ó, ele dá um, deixa eu ver se eu consigo, desculpa aí, tá vendo, ele dá um ar meio, é, metálico no banco, assim, pelo menos nessa parte, de costura aqui, porta-luva bem grande, então, um dos pênaltis que eu achei, esse computador de bordo, agora, muito legal, não custa 59 mil reais, que eu não tô falando, computador, é, piloto automático, muita gente já sabe, mas ele vem com essa câmera, embutida, pra você gravar o seu trajeto, uma mídia bem grande, completo, controle de estabilidade, aqui você faz o acionamento dos espelhos, altura, ó, regulagem e altura dos faróis, aqui a, controle de iluminação ali do cluster, então, se você tá, de noite, você pode achar que tá muito claro, se diminui, e aqui o controle de estabilidade, tem muito carro aí, de 70, 80 mil reais, aí, 90 mil reais, que não tem controle de estabilidade, conjunto elétrico, forração das portas também, ó, em couro, aqui, plástico, e aqui, a imitação do, fibra de carbono, mas isso aqui, com certeza, é plástico, cromado, outra coisa interessante, que eu achei nesse carro, esse carro tem Hill Assist, cara, o que é o Hill Assist? Uma rampa, vamos dar uma volta com ele, a gente, deixa eu ver se dá pra colocar pra vocês, aqui no suporte, peraí, vamos ver se dá pra ir assim, tá bom, o foco aí tá, né, eu não fico tomando, chamada da, pessoal aí, que tô dirigindo, ainda mais um carro mecânico, né, cara, o que eu achei, eu acho que isso aí, seria até interessante, a Jaque, verificar, esse carro, assim, tem, o que se pode falar, que tem dois carros, um com ar-condicionado ligado, outro com ar-condicionado desligado, é típico de motores multi-válvulas, ou seja, esse carro 1.5, 16 válvulas, apresentar a entrega de torque, um pouco mais, um regime de rotação mais alto, ou seja, esse carro na faixa de 4.000 giros, é diferente dos motores turbo alimentados, que te entrega o torque logo na faixa de 1.200, 1.500 giros, tá, então, esse carro pra você conseguir torque nele, você tem que abusar um pouco mais do acelerador, e isso é um negócio que dependendo da forma que você gosta de conduzir o carro, acaba se tornando cansativo, tá, qual seria a minha impressão, pra quem já teve a oportunidade de andar no Honda Fit, mecânico, é exatamente a mesma coisa, você sente que o carro, por exemplo, no Honda Fit, o que eu sinto, o carro não foi projetado pra ter o câmbio, eu subi aqui, vai pegar, opa, agora não dá pra atender, meu querido, vai pegar exatamente essa rampa, pra mostrar o rio assiste, o assistente de rampa, tá, pisei no freio, que a rampa deve ter o que, sei lá, 20, 30 graus de inclinação, eu posso soltar, opa, desculpa aí, solta o pé do freio, ele segura 2, 3 segundos, e você, dá tempo de você acelerar e sair com ele na, na rampa, tá, esse aí é muito carro novo, e normalmente só vem nos carros com, um câmbio automático, você vê que é um, já que tá apresentando um produto muito legal, muito bem feito, você vê que tem muito capricho nisso daqui, é, o que eu, o que eu sinto, a suspensão do carro tá muito bem, é, dimensionada, o carro absorve bem, a, as imperfeições do solo, você pode rodar com ele, perfeitamente, você vê que é uma rua toda, típica de São Paulo, né, cheio de, ondulações e tal, você não sente, obviamente você vai, o carro vai copiar o solo, mas você não sente trancos na suspensão, nem nada, é, e ele absorve bastante, o que acontece, o que tá acontecendo com esse carro, e eu não acredito que seja um problema, da, da Jack, esse carro tá com 9 mil, quilômetros, tá, já tem barulhos, e não, não são poucos, muitos barulhos de suspensão nesse carro, não sei se tá bom pra ouvir aí no vídeo, mas ele tem, nos dois lados, o que eu acredito que seja isso, esses carros de imprensa, realmente o pessoal abusa, abusa da boa vontade, e da competência do carrinho, então leva pra, pra andar em estrada de terra, faz vídeo, off road, etc, etc, não é o perfil desse carro, isso é ponto um, tudo bem, tem, o carro, ele é feito com 10 mil quilômetros, para estar fazendo barulho de suspensão, também acho que não, mas, porque eu falo que eu não acho que seja um problema da marca, eu já dirigi muito já, que carro com 10, com 15, com 20, com 100 mil quilômetros, carro perfeito de suspensão, o que eu acho que pode ser a possibilidade, e eu também não sei se, se enquadra nesse perfil, que é o famoso carro pré-série, né, seria aquele carro que é montado, tá com todo o projeto feito, ele com início de produção, né, então, mesmo na produção, é feito ainda alguns ajustes, de reaberto, olha lá, esse parafuso aqui, tá ficando solto, com o torque recomendado, então tem que colocar um, na própria linha de montagem, é feito alguns ajustes, aí, de torque e reaberto, e provavelmente, vai ser até alguns suportes, enfim, tipo de parafuso, não é bem a minha, não é bem a minha área, mas eu sei que isso acontece, não sei se isso se enquadra perfeitamente para esse carro, porque ele, ah, tem outro T40 aqui, bom, no primeiro dia, eu vi um prata, ah, não, estava fazendo o vídeo do Polo, né, e, e agora eu vi um, um outro, laranja, então, voltando, não sei se se enquadra, nesse caso de, de pré-série, porque esse carro, tudo bem, ele é novo no Brasil, mas ele já era montado, na China, há algum tempo antes, tá, então, não sei se é problema de pré-série, tá, se ele, que há a tropicalização, e o que é feito, é essa, é só essa a minha dúvida, tá, o que é feito nesse carro, para trazer ele para o Brasil, foi feito recalibragem de suspensão, foi feito, foi trocado o sistema de suspensão do carro, para ele ser lançado aqui no Brasil, por isso que eu acho, que algo diferente está acontecendo aí, ou aconteceu com esse carro, ou o pessoal abusou demais, onde não podia, ou houve algum problema de pré-série, montagem, ou montaram o carro muito rápido para entregar, enfim, alguma coisa ou outra, porque isso não é, é um problema tão comum, assim, da Jaque, ou seja, apresentar problema de suspensão, em, logo com 10 mil quilômetros, peguei algumas informações também, seriam das revisões, até anotei aqui para vocês, vamos ver se eu consigo passar, eles têm, esse carro, ele sai com 6 anos de garantia, puxa na memória aí vocês, e me fala, porque eu particularmente, eu não lembro, não achei, não lembrei de nenhuma, qual montadora hoje no Brasil, dá 6 anos de garantia no produto, se eu não me engano, que da maior é a Hyundai, com 5 anos, certo? teve alguns, carros da Hyundai, um ano ou outro, que saiu com 6 anos de garantia, mas não foram todos, tá? Hoje, se você entrar no site da Hyundai, está lá 5 anos de garantia, esse carro, 6 anos de garantia, sem limite de quilometragem, eu peguei os valores, das revisões aqui, até 60 mil quilômetros, as revisões desse carro, são em média, a cada 10 mil quilômetros, no entanto, a primeira revisão, que é com 3 mil quilômetros, eu acho isso aí, cerdeiro, foi bom, é bom que a marca, faça isso, que é, você tirou o carro, rodou 3 mil quilômetros, eu acho que toda montadora, deveria fazer isso, tirou o carro, rodou 3 mil quilômetros, volta para a concessionária, faz uma verificação geral, um reaperto geral, verifica nível de água, óleo e tudo, aí libera o carro de volta para o cliente, eu acho isso corretíssimo, então, a JAC tem isso daí, ela faz, a gente tem uma revisão, com 3 mil quilômetros, deixa eu parar aqui, para poder passar, os valores para vocês, então, com 3 mil quilômetros, a primeira revisão é gratuita, depois você tem uma revisão, de 10 mil quilômetros, que custa 495 reais, ou 5 parcelas, de 99, depois de 10 em 10, está seguindo mais ou menos, esse valor, de 20 mil, 520 reais, a de 20 mil e 30 mil, são 520 reais, ou 5 parcelas de 104, a de 40 mil, é um pouco mais salgada, eu não sei quais são, o que vai ser trocado no carro, mas 710 reais, ou 5 parcelas de 5, ou 142, 50 mil reais, 540 reais, 5 parcelas de 108, de 60 mil reais, 560 reais, ou 5 parcelas de 112, ok? Caro? Não acho, não acho, bom carro, bom produto, com certeza, é um belo carro, acho que antes do pessoal falar, é um carro ruim, é isso, é aquilo, só condenar o carro, sem antes testar, sem fazer um test drive no carro, sem avaliar, o que o produto está te oferecendo, eu acho que isso aí realmente, não é um, sabe, é um pouco de falta de, de cultura do brasileiro, de falar, eu falo de cultura, é assim, de avaliar o carro antes de falar, né, o pessoal normalmente, gosta de falar, falar mal, sem antes ir avaliar, eu andei nesse carro, absorve muito bem, carro, piso, suspensão tem alguns barulhos, mas como eu já disse, eu não acredito que seja um problema da marca, eu já andei em outros carros, fiz teste inclusive, do Jacko, com 120 mil quilômetros, aí carro estava perfeito, o produto está muito bem feito, o produto está bem acabado, preço está excelente, eu até fiz até um paralelo aqui, o que você compra com 60 mil reais? HB21.6 automático, Sandero Stepway, Onix 1.6, 1.4 automático, 57 mil reais, Logan 1.6 na faixa de 54 mil reais, a Duster, acho que 59 mil reais, e o Virtus 1.6 MSI, que seria D, com câmbio mecânico, ok? Então, é isso aí pessoal, estava devendo para vocês aí o vídeo do Jack, o carrinho é bem legal, o produto está muito bem feito, você vê a evolução da marca, você vê a evolução do produto, você vê que o pessoal está se esforçando, saiu a linha J, do J3, acho que não tem mais, a Jack não tem mais, eu acho que eles estão no caminho certo, eu os compraria? Com certeza, um belo carro, produto, para quem quer, um carro aí com 6 anos de garantia, eu acho que vale a pena, mesmo por 59 mil reais, aguardaria a versão, com motorização 1.6, câmbio automático? Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é um outro pecado, que a Jack está cometendo, fez isso no T5, demorou para lançar o câmbio automático, e lançou esse carro somente na versão mecânica, e não é porque falta de projeto não, a gente já foi na Jack e já tinha visto, antes do lançamento desse carro, o T40 com câmbio automático, então eles têm o carro com câmbio automático, eu não sei porque não lançaram junto, a versão mecânica com 59 conto, a versão automática com 62, 63, enfim, mas o mercado brasileiro carece de, está absorvendo muito o carro automático, então eu acho que esses são os pênaltis do carro, mas no geral, o conjunto da obra, Jack T40, melhorou muito, 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 o carro legal, confortável, gostoso de andar, motorzinho, eu estava falando, se ligou o ar-condicionado, é outro carro, não sei se isso caberia, não é, também é a minha área, mas você vê, ele já fica um carrinho um pouco mais esperto, você encosta o pé no acelerador, ele anda, ligou o ar, ele já parece que sente bastante, 15, 15 kg de torque, aí realmente, no motor multiválvulas, aí deixa a desejar, com o câmbio automático, com certeza, isso aí ia passar batido, beleza pessoal, desculpa a demora, mas isso aí, o carrinho está aí, já que T40, puta carro, se quiser, aguardar, na minha opinião, aguardar a versão automática, automática, mesmo que saia o automático 1.5, acho que vai valer muito a pena, beleza? Forte abraço, valeu, sucesso aí!